E ô, quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify, link na descrição Mãe, por que você chorar tanto assim? Se ele é um herói, por que é tão ruim? Eu sempre aguentei, só que eu não sei mais até onde eu vou Mãe, eu não quero mais usar o poder do meu pai, mas tenho tanto medo Eu ouvia lá no telefone e não aguentava mais Quando o poder das chamas consomei, eu fico igual o meu pai Mas não mais Eu não vou perdoar O que fez com o nosso lar? Sai da minha frente ou será que não vê? Que não são desculpas que foram apagar? Olha o meu rosto, peça desculpas e veja se a marca vai se curar Não tem como melhorar, pois o que nos une é a dor O trauma que consome a vítima é pior que a culpa do agressor E é por isso que eu não irei usar o seu poder Porque eu posso ser o primeiro Sem precisar ser estupro igual você Naquele momento Ele apareceu na TV Eu achei que era pra mim Mas ele a contou pra você Aí eu descobri o que aconteceu Me diz por que você foi escolhido pra herdar Me diga por que o monte te escolheu Quer dizer que o jeito que eu admirei ele estava errado Eu não o aceito Porque o medo igual você teve que ficar na minha frente Como é que as coisas se inverteram? Se você é o mesmo inútil de sempre E eu prove que você merece É claro que eu não consegui Eu tô mandando lutar Eu não consigo aceitar Que o poste igual você sinta pena de mim Eu me pergunto em minha mente E a mesma resposta aparece Significa que Foi minha culpa O alfante Ter perdido o poder Vamos então Mostre para mim Que cada palavra que eu disse é o eu Se for daqui o poder é pra ti Ou ainda ser meu primeiro Eu recebi algo que eles queriam ter Mas o que eu sempre quis era ser um herói Igual a você O data é tudo bem O que eu tô aqui Nem ele nem ninguém Vai me impedir de sorrir Essa ideia eu ei por causa de você Isso é pra os proteger Mas eu já cansei Sumado aqui de vez Eu não preciso mais de você É pra defendê-los Que eu me afastei Pra me manter longe de todos Eu enfrento a Yui Isso não se trata mais sobre minha vida É sobre vocês Eu vou proteger vocês Por isso aceitei a minha saída Eu não vou voltar Não nos veremos outra vez Eu não vou voltar Então por isso Deixe eu carregar Esse fator Pois para proteger-vos Eu farei o que for Eu não consigo mais de você E assim Eu acho que não faça mais de você Eu não vou voltar Muito bem Você sabe Deixe o nosso denganor Obrigado.